O que separa um sonho e a visão de um futuro da sua realidade? Na última década, ano após ano, ouvimos e discutimos sobre a agricultura do futuro, sobre a fazenda do amanhã, sobre o produtor da próxima geração. Olha a sua volta, no seu carro, no seu telefone, dentro da sua casa. Nós já mudamos nosso jeito de viver, de pensar e especialmente de trabalhar. Pesquisas, novos processos, biotecnologia. Um mundo novo, digitalizado e muito mais produtivo. Apresentamos uma fazenda totalmente conectada, com tecnologia real, sendo usada por agricultores reais e gerando resultados reais. Hoje, não no futuro. Sejam bem-vindos à Agricultura Digital Casey. Reunimos, em uma área de demonstração, todos os avançados conceitos de agricultura digital, onde máquinas, pessoas e serviços estão sempre conectados e sob gestão em tempo real. A escolha do local da fazenda foi estratégica. No estado do Mato Grosso, responsável pela maior parte da produção de grãos do Brasil, produzindo milhões de toneladas a cada safra, está o município de Água Boa. Uma região com altos níveis de produtividade em soja. Nessa área, de 3 mil hectares, a Casey implementou, em uma operação modelo, um ciclo completo de agricultura digital. Uma frota com tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras, trabalhando em condições reais, de forma integrada às mais avançadas soluções de análise de solo, clima, geração de mapas e modelos de plantio, pulverização e colheita. Todas as etapas conectadas pelo sistema AFS da Casey, através de telemetria e inteligência artificial embarcados, e acompanhadas pela fábrica e concessionário pelos AFS Connect Center, e monitorada pelos gestores da operação, de onde eles estiverem, através do portal AFS Connect. A conexão entre os produtos e os sistemas será possível graças à parceria com a DIN, com a instalação de novas torres de sinal 4G de 700 MHz, que além de conectar a fazenda, trazem conectividade para todo o entorno da fazenda, e para a região de Água Boa, trazendo internet móvel de alta velocidade e novas oportunidades para a educação, a saúde e, principalmente, o empreendedorismo. A Casey e os líderes do agro vão mostrar ao mundo que a agricultura digital já é uma realidade e é o próximo passo na produtividade da agricultura brasileira. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.